Cuidado mané E a qualquer hora você vai dançar Vai se atrapalhar Depois não venha me dizer Que foi dedurado Você está dando mancada Doidado, eu acho bom Você arrumar uma Ocupação Viver de expediente Já não dá mais certo Você diz pra todos que é malandro esperto Mas a gente sabe que És um tremendo fanfarrão Viver de expediente Já não dá mais certo Você diz pra todos que é malandro esperto Mas a gente sabe que És um tremendo fanfarrão Ainda ontem Eu sei que você estava lá na tendinha Com tremendo um oitão Uma pá de trouxinho Cambura parou Você saiu voado E os homens atrás de você Sentando o dedo Quase que você faz visita a São Pedro Só estou lhe avisando pra tomar cuidado Veja bem E os homens atrás de você Sentando o dedo Quase que você faz visita a São Pedro Só estou lhe avisando pra tomar cuidado 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 mané Dá um tempo nessa pantomima Luneta boné de bobeira na esquina Sem um documento para apresentar Devagar Os homens já estão te olhando Com olhar diferente Você não se manca Não arruma um batente E a qualquer hora você vai dançar Vai se atrapalhar Depois não venha me dizer Que foi dedurado Você está dando mancada Doidado Eu acho bom Você arrumar uma ocupação Viver de expediente Já não dá mais certo Você diz pra todos Que é malandro esperto Mas a gente sabe Que és um tremendo fantarrão Viver de expediente Já não dá mais certo Você diz pra todos Que é malandro esperto Mas a gente sabe Que és um tremendo fantarrão Ainda ontem Eu sei que você Tava lá na tendinha Com tremendo oitão Um mapa de trouxinha O camura parou Você saiu voado E os homens atrás de você Sentando o dedo Quase que você Faz visita a São Pedro Só estou lhe avisando Pra tomar cuidado Veja bem E os homens atrás de você Sentando o dedo Quase que você Faz visita a São Pedro Só estou lhe avisando Pra tomar cuidado Olha aí, sinistro Vais querer ganhar um boa noite Cinderela Toma, cara Entra na frequência, irmão Valé E Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau